Hoje é dia de Santa Giana Beretta Molo, uma santa protetora dos nascitouros. Quem é o nascituro? Os bebês que vão nascer, aqueles que são gerados no ventre. Santa Giana, ela morreu com 39 anos, teve uma gravidez muito difícil, e os médicos a aconselharam a abortar, para garantir a sua vida. Ela não quis fazer o aborto, foi até o fim para a criança nascer e morreu por causa dessa gravidez. Ela é considerada protetora das mães, protetora das crianças em gestação, protetora dos pequenos, dos recém-nascidos. Que Santa Giana Beretta Molo possa interceder por todas as mulheres grávidas em estado difícil, e por todos os nascitouros que nasçam com saúde. Amém.